Você me pediu pra apagar a luz, apagar a luz, pra fazer o que? Pra fazer o amor, vem a cada dia, é no caminho que a gente se vê Você me pediu pra apagar a luz, apagar a luz, pra fazer o que? Pra fazer o amor, vem a cada dia, é no escurinho que a gente se vê Eu não peço, eu não peço, eu não peço, eu não peço, eu não peço Eu não peço, 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 eu não peço Você me pediu pra apagar a luz, apagar a luz, pra fazer o que? Pra fazer o amor, vem a cada dia, é no escurinho que a gente se vê Você me pediu pra apagar a luz, apagar a luz, pra fazer o que? Pra fazer o amor, vem a cada dia, é no escurinho que a gente se vê Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo Eu vejo, vejo que ninguém mais me esquece Uma graça, um beijo, uma graça, um beijo Um beijo, um beijo, um beijo Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo 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 Eu faço o que é o que está com você Eu faço o que está com você